Eu quero agradecer a todos que elaboraram esse projeto, estão participando desse projeto, a todos aqueles que abraçaram esse projeto inovador para o setor de pecuária de leite e Uberlândia. É incentivar uma produção nova, correta, que no final dê certo ao produtor. Hoje é um dia muito feliz, onde a gente está lançando o programa Mais Leite, e onde Uberlândia, mais uma vez, dá o exemplo para o Brasil. Eu tenho uma sorte que é a de acompanhar e ver de perto aquela política que traz melhorias efetivas na vida das pessoas. E o senhor é um exemplo disso. Para encerrar, eu quero deixar uma coisa bem clara. O bruto rural não é destruidor do meio ambiente. Aliás, é o maior conservador do meio ambiente que existe.